Olá internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cias, eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário para a gente. Além disso, acompanhe os conteúdos atualizados diariamente em Metsul.com, com informações, com previsão de tempo e clima que você acompanha diariamente sendo atualizados por aqui. Acompanhe também nosso monitoramento e também se precisar de um laudo meteorológico, é só preencher o formulário. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos principais mapas e modelos dos importantes institutos internacionais de previsão de tempo e clima. Neste vídeo vamos falar de um tema muito interessante, que particularmente eu gosto muito, que é o tema frio. Nós tivemos uma massa de ar polar chegando no mês de março e trazendo marcas históricas de temperatura para o Rio Grande do Sul especialmente. Em muitos municípios tivemos a menor marca em um mês de março das últimas décadas e com destaque para Bagé, que teve 3 graus e 9 décimos, a menor marca de temperatura em 110 anos de medição de dados em um mês de março. O que isso significa? Frio em março significa um inverno rigoroso? Esse é o questionamento que a gente faz. E para encontrar a resposta, buscamos anos análogos ao de 2022. O que significa? Naqueles anos em que o frio chegou cedo no mês de março, como foi o inverno. Anos similares que tiveram frio chegando cedo no mês de março foram 1964, 76, 90, 2000 e 2012. O que a gente vai apresentar aqui é um mapa de anomalia, o quanto que a temperatura ficou acima ou abaixo da média em junho, julho e agosto desses anos que tiveram um sinal parecido com 2022. Vamos começar com 1964, que teve um mês de julho de frio rigoroso. A temperatura ficou abaixo da média histórica em grande parte do território nacional, especialmente de São Paulo, Mato Grosso do Sul, os estados do Sul. Apesar de um mês de julho de frio rigoroso, foi um ano de escassez de eventos de neve. 1976, não foi um ano de frio tão rigoroso não. A gente teve algumas massas de área polar, mas em geral a temperatura ficou muito próxima da média no trimestre de junho e agosto. Junho um pouco abaixo da média, julho e São Paulo teve uma temperatura ligeiramente abaixo da média e agosto que teve um pouco mais de temperatura mais baixa em relação à média histórica. Também foi um ano em que a neve foi escassa. Agora, 1960, a gente vê uma anomalia muito forte aqui no interior do continente. O que significa que as massas de área polar em julho de 1990 tinham uma trajetória mais continental e é isso que garante que a massa de área polar chegue com força ao território brasileiro, trazendo um frio mais potente. Lá viaja desde o Polo Sul até os estados do Sul, Sudeste, mantendo a sua intensidade. Essa é uma trajetória importante. E um dado interessante de 1990 é que a neve, foram vários eventos de neve em maio, junho, julho, agosto e setembro daquele ano. Vejam que interessante. Junho também teve temperatura um pouco abaixo da média, agosto teve, mas mais no Sudeste. A gente observa aí um padrão de temperatura mais abaixo da média desse ano de 1990. Quando a gente vai para o ano de 2000, e acredito que seja o ano de, que as pessoas lembrem mais, está mais na memória recente aí, daquela poderosa massa de ar frio de julho do ano de 2000, em que nós tivemos uma massa de ar polar de trajetória continental. Vejam quanto que a temperatura ficou abaixo da média em julho de 2000, até 3 graus abaixo da média, isso é muita coisa em termos de temperatura. Junho com temperatura muito próxima da média, agosto também com temperatura, mas julho realmente foi um ano significativo em que tivemos um evento de neve significativo. Foram três dias seguidos de neve no ano de 2000, no julho de 2000, acho que foi 11, 12 e 13 de julho, e depois voltou lá por volta do dia 16. Outro ano também que nós tivemos o frio chegando cedo, foi o ano de 1912. A gente olha o trimestre, a gente vê até que a temperatura ficou acima da média em junho e também agosto, especialmente agosto foi muito quente em 2012, mas julho teve a temperatura ligeiramente abaixo da média, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas tem um dado interessante de 2012, que foi uma potente massa de área polar, que chegou no começo do mês de junho e trouxe marcas históricas de temperatura para o Rio Grande do Sul, congeada inclusive na região metropolitana de Porto Alegre, foram vários dias congeada no começo do mês de junho de 2012. Então, de uma forma geral, o que a gente vê nesses anos similares, análogos ao ano de 2022, é que alguns deles tiveram invernos rigorosos, que não tiveram pelo menos uma potente massa de ar polar viajou pelo Rio Grande do Sul. E aqui somando, entre aspas, como se fizesse uma somatória de todos esses anos, a gente observa que há um sinal mais forte aqui de desvio de temperatura na área mais continental, o que significa que o que predominou nesses anos de um padrão similar ao ano de 2022 é a trajetória dessas massas de ar polar mais continentais e, portanto, trazendo o maior potencial de frio intenso para os estados do sul e parte do sudeste. Então, essa é uma primeira análise do que pode acontecer no inverno de 2022. A gente ainda tem que correlacionar a Olaninha, que ainda está a uma certa indefinição, quando é que ele, de fato, entra para um cenário de... chega ao fim, e aí temos um cenário de neutralidade, que provavelmente será neutralidade fria nos meses de inverno. Então, existem outras variáveis que precisam ser analisadas em conjunto com os análogos, mas isso já nos dá um indicativo que poderemos ter, sim, há um potencial para que isso aconteça, mas ainda não está no campo de previsões, sim, de uma análise preliminar. E fique acompanhando o Metsu.com, que a gente vai atualizar, vai trazer muito mais informação sobre esse frio de inverno e como será e que impacto vai trazer no nosso dia a dia, principalmente no setor agrícola, porque o risco do inverno é ageado. E se tem muito frio e ar mais seco, pode trazer ageado. E, por outro lado, a gente sabe, os turistas querem saber da neve, ainda mais depois deste período aí longo de pandemia. Então, continue acompanhando nossas redes sociais e Metsu.com. E, claro, eu volto aqui no canal também com muito mais informação para você.